Lá do voto de congratulações ao jogador de futebol, Ronaldo de Assis Moreira, Ronaldinho Gaúcho, por ter projetado o nome de Minas Gerais no cenário internacional durante sua atuação vitoriosa pelo Clube Atlético Mineiro. Autor, deputado Anselmo José Domingos. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 9.397, de 2017. Requer que seja formulado o voto de congratulações ao Minas Tênis Clube pelos 82 anos de sua fundação. Autor, deputado Ivair Nogueira. Em votação, requerimento. O deputado que se aprova, permaneça como se encontram. Aprovado. Sobre a mesa, o parecer de redação final do projeto de lei nº 4.344, de 2017. Em discussão, o parecer. Inserce a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, o parecer de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de provisão da comissão. Sobre a mesa, o requerimento dos deputados. Geraldo Pimenta e Ulisses Gomes. O deputado que a subscreve requer os termos regimentais que sejam encaminhados à Secretaria do Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Sidenania, pedido de providência para implementação no Estado de sistema de informação para infância e adolescência. Em votação, o requerimento. Deputado que aprova, permaneça como se encontra. Aprovado. O deputado que a subscreve requer, nos termos regimentais, seja encaminhado ao Ministério do Trabalho, o FI, solicitando a criação e divulgação da lista suja do trabalho infantil em Minas Gerais. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. O deputado que a subscreve requer, nos termos regimentais, que seja encaminhado à Secretaria do Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Sidenania, pedido de providências para a criação da escola de conselhos, para garantir a formação de conselheiros para atuação nos conselhos tutelares e conselhos de direitos de Minas Gerais. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. O deputado que a subscreve requer, nos termos regimentais, seja encaminhado ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, ofício solicitando que seja garantida a disponibilização de umas eletrônicas para a realização de processos de escolha dos conselheiros tutelares em Minas Gerais, nas eleições de 2019. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. O deputado que a subscreve requer, nos termos regimentais, que seja encaminhado à Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares de Minas Gerais, a contem-voto de concordulações pela comemoração do Dia Nacional do Conselho Tutelar, celebrando em 18 de novembro. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Indago aos senhores deputados, se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Bosco. Senhor presidente, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, primeiro, para parabenizá-lo, pela condução dos trabalhos desta reunião, onde tivemos a oportunidade de apreciar projetos e requerimentos extremamente importantes de diversos autores, deputados, amigos, parceiros nossos. E eu quero aproveitar a oportunidade, senhor presidente, para encaminhar aqui e apresentar dois requerimentos, que eu acho que o momento é extremamente oportuno ao América Futebol Clube, que deu muita alegria para a sua torcida e, sobretudo, para Minas Gerais, fazendo com que Minas seja destaque no cenário nacional, onde o América sagrou-se bicampeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, eu gostaria de estar propondo uma moção à sua diretoria, a toda a equipe do América Futebol Clube, inclusive dos jogadores, pelo bicampeonato na Série B Brasileira. E um outro requerimento também, a mesma equipe do América Futebol Clube, pelo bicampeonato mineiro feminino. Então, a equipe feminina do América brilharam também no último domingo, sagrando... 3 a 1 contra o Frigo Arnaldo. Exatamente. Então, o campeonato feminino também teve esse brilhantismo pelo América Futebol. Então, duas conquistas extremamente importantes. Gostaria, se possível, se a V. Exª pudesse colocar em apreciação ainda dentro dessa reunião. Em votação, os requerimentos. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Deputado Boas, quero agradecer pelos cumprimentos. Acredito, é a primeira vez que a gente assuma a presidência. Acredito aí que mais umas 5, 10 reuniões dessas a gente vai aprender, né, André? Mas, parabenizar também a equipe do América pelo bicampeonato da Série B. Esperamos aí agora que o meu segundo time do Estado, o América, possa agora, sim, continuar na Série A e deixar de tirar a ponta só do Atlético e do Cruzeiro. Espero aí que agora, sim, permaneça, sim, na Série A. Ainda indago ao deputado Andrés. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra seus trabalhos. Muito bem, muito bem. Obrigado. 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 Obrigado.